O programa a seguir é livre para todos os públicos. Vamos louvar a Jesus Cristo que morreu pra nos salvar. Saltando de alegria, o vento da formiguinha vem com a gente. Junto com a ovelhinha obediente, vem louvar. Episódio de hoje, o Machado flutuou. Olá, pessoal! Mais um sábado abençoado aqui no Vanes e Kids. Eu tô muito feliz por ter a sua companhia toda semana, ao meio-dia. Nós almoçamos juntos, né? Eu aqui no meu quartinho, curtindo esse quartinho lindo. Vou até sentar na minha caminha hoje. Eu quase nunca sento aqui nessa caminha, né? E eu quero dizer pra você o seguinte. Se você tá gostando, se inscreva no canal. Você pode também ativar o sininho pra você ser avisado toda semana sobre o nosso programa. Você pode também compartilhar com as pessoas que você ama. Você pode dar um curtir aí no nosso vídeo. E ajudar o Vanes e Kids a crescer cada vez mais, hein? E eu tenho algo muito legal pra falar pra vocês. É o seguinte, vocês podem participar aqui do Vanes e Kids. É só mandar um e-mail pra gente mostrando o seu talento para o contato Vanes e arroba gmail.com Se você canta, se você dança, se você prega, se você é uma criança talentosa, manda pra gente um e-mail. E quem sabe a nossa produção seleciona você pra estar aqui no Vanes e Kids. O e-mail é muito fácil, hein? Contato, vanes e arroba gmail.com Tá passando aqui na tela. Anote e mande pra gente um e-mail. E como toda semana... Gente, partindo da porta. As minhas visitas estão chegando. Vamos saber quem estão as visitas de hoje. Eu adoro receber visitas. Vamos lá. Olá, Mariana. Tudo bom, minha princesa? Seja bem-vinda. Rebeca. Que linda. Ó, nosso cabelo hoje tá igualzinho, hein? Estezinha. Que linda. Tudo bom, Estezinha? Seja bem-vinda. Ellen, meu amor. Tudo bom, princesa? E aí, meninas? Estão animadas? Quem vai cantar e dançar comigo hoje? Então solta o som! A linda formiguinha chamou os amiguinhos Pra uma grande festa de louvor Levaram instrumentos Chamaram as crianças Tudo pra adorar ao Criador A formiguinha levou o saci E o cachorro a bateria O gato tocou a guitarra E as crianças cantavam com alegria Jogue as mãos pra cima Pula, 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 sem parar Vem pra festa da formiguinha Jogue as mãos pra cima Pula, 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 sem parar Vem pra festa da formiguinha A linda formiguinha A linda formiguinha chamou os amiguinhos Pra uma grande festa de louvor Levaram instrumentos Chamaram as crianças Tudo pra adorar ao Criador Todo ser que respira A linda formiguinha A linda formiguinha Jogue as mãos pra cima Pula, 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 sem parar Vem pra festa da formiguinha Todo ser que respira Louve ao Senhor Ao Senhor com muita alegria Dando um grito de aleluia E cantando com a formiguinha Jogue as mãos pra cima Jogue as mãos pra cima Pula, 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 sem parar Vem pra festa da formiguinha Jogue as mãos pra cima Pula, 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 sem parar Vem pra festa da formiguinha Pula, 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 pula Oh, 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 oh Eu amo a obra do Senhor Oh, 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 oh Eu amo a obra do Senhor Quem pensa que é fraco Não sabe que o seu braço Pode fazer muito pra Deus A fé sem obra é morta No reino que importa É trabalhar pra Deus e crer Oh, 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 oh Eu amo a obra do Senhor Oh, 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 oh Eu amo a obra do Senhor Quem pensa que é fraco Não sabe que o seu braço Pode fazer muito pra Deus A fé sem obra é morta No reino que importa É trabalhar pra Deus e crer Oh, 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 oh Eu amo a obra do Senhor Oh, 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 oh Eu amo a obra do Senhor Quem ama a obra do Senhor Levante a mão Que tá bem alto e vai tirando o pé do chão Que ama a obra do Senhor Levante a mão Quem tá bem alto e vai tirando o pé do chão Oh, 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 oh Eu amo a obra do Senhor Oh, oh, oh Eu amo a obra do Senhor Oh, oh, oh Eu amo a obra do Senhor Oh, oh, oh Eu amo a obra do Senhor Oh, 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 oh Os filhos dos profetas disseram eles eu A casa em que moramos pequena está Vamos ao Jordão, madeira cortar E uma nova casa vamos construir Todos juntos começaram a trabalhar Mas de repente um acidente aconteceu Ai meu Senhor, o ferro do machado caiu na água Ele era emprestado Eliseu, profeta do Senhor No mesmo instante sua fé usou Mostrando assim o grande poder de Deus Que trabalha pelos céus Eliseu, profeta do Senhor Eliseu perguntou onde caiu E mostraram-lhe o lugar Cortou uma vara sobre as águas lançou E o ferro do machado fez flutuar Naquele instante um milagre aconteceu E todos começaram a falar Glória a Deus, poderoso é Deus Ele é o santo de Deus Ele é o santo de Israel Eliseu, profeta do Senhor No mesmo instante sua fé usou Mostrando assim o grande poder de Deus Que trabalha pelos céus Eliseu, profeta do Senhor Eliseu, profeta do Senhor No mesmo instante sua fé usou Mostrando assim o grande poder de Deus Que trabalha pelos céus Eliseu, profeta do Senhor Eliseu, profeta do Senhor Quem ele é? Eliseu, é o homem de Deus Profeta do Senhor Eliseu, profeta do Senhor Ai, que coisa boa Podermos louvar ao Senhor Crianças, vocês gostaram? Quem quer voltar de novo? Agora nós vamos encerrar Esse momento de música Porque tem convidada Tem mais gente pra vir Muito obrigada, Ellen Deus abençoe Vai com Jesus Deixa eu abrir a porta pra vocês Tá bom? Vai com Deus, tá meu amor? Tchau Tchau Estezinha Obrigada por você ter vindo De nada Um beijo Tchau Rebequinha Gostou de estar aqui hoje Cantando e dançando com a gente? Vai com Deus, minha princesa Tchau Mari Vai com Deus Um beijo Obrigada Tchau crianças Gente Muito, muito bom Ter tanta gente aqui Sempre com a gente No sábado E lembrando que você também Pode participar É só mandar um e-mail pra gente Contato Vanese Arroba Gmail Ponto com E agora Você permanece aí Porque eu vou mostrar pra vocês O que ainda tem hoje aqui No Vanese Kids Roda o VT Eu gosto de ir pra escola Eu tenho que estudar Ciência, matemática E memorizar Tem gente que prefere Aula de português Mas eu gosto mesmo É da aula de inglês Uau! Muita coisa boa Aqui no nosso programa Hoje não sai Adain fica sentadinha Assistindo Participando com a gente Compartilhando o programa Com todo mundo Que você conhece Bom, e por falar em conhecer Eu conheço pessoas Muito bacanas E agora Eu quero apresentar pra vocês O amigo Adailton Que é da loja Açaí Cremo Delici Que é um parceiro Aqui do nosso programa E ele vai dar um recado Pra gente Olha, eu tô aqui Com meu potinho Vamos lá Adailton Fala pra gente Seu recado Oi, sou a Adailton Da Cremo Delici Tá aqui meu filho Josué Minha esposa Rosilene Minha filha Débora Estamos aqui no programa Vanese Kids Trazendo o açaí Cremo Delici Nós trabalhamos com açaí Nós fabricamos sorvete artesanais Nós ficamos ali Na Praia de Ramos Na Roquete Pinto Se você quiser conhecer Nossa loja Fica na rua Oricuri 171 Ali em Ramos Nosso telefone É 96-489-0770 Se você quiser ser um parceiro Se você quiser ser um franqueado Da Cremo Delici O açaí que tem crescido Graças ao nome do Senhor E se você pensa em açaí Cremo Delici Vem pra Cremo Eu que não sou boba Nem nada Já peguei o meu Açaí Cremo Delici Já tomei E se você quiser fazer o mesmo Aproveita Siga as redes sociais Do Açaí Cremo Delici Visite Liga e peça o seu em casa Nesse calorão Não tem coisa melhor Do que um açaí Bem geladinho Bem cremosinho Delicioso Como o açaí Cremo Delici Tá bom? Vai participando Vai compartilhando Vai comentando Que é muito bom Ter esse contato Com você Que tá aí do outro lado E agora Vou receber uma amiga Uma tia Muito especial Que vai falar Uma história Muito legal Hoje pra gente Com certeza É a tia Patrícia Costa Olá Tia Patrícia Oi Seja bem Quanto tempo Né É verdade Muito tempo Gente Pode sentar Fica à vontade Obrigada Hoje Eu estou muito feliz Por sua visita Você já esteve comigo Num outro programa Lembra? Foi mesmo Tia Patrícia É tão calentosa A gente sabe Ensinar tanta coisa legal Trabalhos manuais Né É verdade Conta pra gente Tia Patrícia Como foi que você começou Esse ministério Com as crianças Olha Eu comecei esse ministério Eu tinha 12 anos 12? Então você ainda era Quase criança Isso Eu saí das crianças E comecei a trabalhar Com criança E as crianças Te obedeciam? Obedeciam Que legal Aí se eu disser Quantos anos eu trabalho Com criança Vão saber a minha idade Né Vou fazer a conta Na hora Pro pessoal Que é bom de madrugada Mas sem problema não Trabalho com criança Há 29 anos Que legal Isso tanto na igreja Como na vida secular Eu sou professora Que legal E trabalho na igreja Também com as crianças E eu acompanho Seu trabalho Há bastante tempo Eu acho assim Fantástico A habilidade manual Que você tem Eu amo Vanessa Trabalho com espuma Com Eva Adoro desafios O pessoal fala assim Ai Patrícia Você consegue tal coisa Aí eu fico Sem ideia nem de Por onde começar Daqui a pouco O negócio é pronto Você vai de bonecões Também Bonecões gigantes Fantochas totalmente Manipuláveis Gigantes Tamanho normal Ai eu vou querer Uma mocha de mim Você vai estar contando Eu faço Que legal Eu acho muito legal E assim No Ministério Infantil Você além de ensinar Você também canta Você vai para as outras igrejas Pregar Como é que você faz? Então Eu até ia nas igrejas Para pregar Cantar não é muito meu forte não Isso é mais para a Vanese Gente Só que assim Devido ao intenso trabalho Que nós temos na igreja No meu campo Porque assim Atualmente eu coordeno O Ministério Infantil Do meu campo São 66 congregações Uau 66 congregações É muita coisa É muita coisa Vanese Então assim Eu priorizo a minha igreja Nesse sentido A agenda Eu só agendo Depois que eu tenho A agenda pronta Do Ministério Infantil Da minha igreja Entendeu E encomendas também Eu gosto muito de artesanato É uma terapia para mim Mas eu priorizo a igreja Tia Patrícia Como é que faz para te achar Nas redes sociais No Instagram No Facebook Muito fácil Gente Patrícia Costa Só isso E me acha? E me acha Tem no Youtube No Face No Instagram Na sua foto de perfil Você está assim No plano da salvação Eu vivo mudando Mas vocês vão me achar lá Bem fácil É bem facinho É só decorar o rostinho Para encontrar E agora então Tia Patrícia Vamos levantar Porque nós vamos lá Para o nosso baú Aqui no quarto Tem um baú Sempre tem um segredo guardado E o que será Que tem nesse baú Gente Eu estou curiosa Vamos lá Vamos lá Vamos ver o que tem hoje Aqui para a gente Vamos lá Ah Que legal Gostei disso Gostei Gostei Você está me lembrando águas Também Eu estou enganada Eu acho que é isso mesmo É isso mesmo Tia Patrícia Um rio né Feito por suas mãos Será que é um mar? Será que é um rio? Será gente? Vamos descobrir Com a próxima dica Eu acho que a gente descobre Vamos ver Tem também a Bíblia E a história que a gente vai contar Para a Inês Está aqui ó Na Bíblia Bíblia Crianças Qual será a história? Ai meu Deus Deixa eu abrir aqui Para dar uma dica Vamos ver Pode pegar? Pode Olha só Olha o que a Tia Patrícia Trouxe Gente O que será que é isso? É um machado Tia Patrícia É um machado E nós acabamos De cantar Uma canção Que fala De uma história De Eliseu O machado flutuou E esse machado Aqui vai flutuar Tá Vanese? Uou Meu Deus Vamos embora Vamos embora Agora assistir essa história Com a Tia Patrícia Bem Tia Patrícia Vamos lá Essa mesinha aqui É a mesinha do conhecimento Fique bem à vontade Tá bom Tia Patrícia? Bem à vontade Para poder falar Com as nossas crianças Que elas amam Histórias da Bíblia Tá? Tá bom Vanese Obrigada Com vocês Patrícia Costa Oi crianças Tudo bem? Hoje eu vim trazer Para vocês Uma história Muito especial Que tá nesse livro aqui Quem conhece esse livro? Esse livro é a Bíblia Muito bem E a Bíblia É a palavra de Deus Lá em 2ª Reis Capítulo 6 Versículo 1 ao 7 Conta uma história Muito legal E a história Desse objeto Que tem dentro Da Bíblia Que eu trouxe hoje Para vocês Vocês sabem Que objeto é esse? Ah já sabe né Tia Vanese Mostrou para vocês Vamos pegar ele É um machado Crianças Vocês sabem Para que serve Um machado? Um machado Serve para cortar As plantas Cortar as aves Aquelas Os cortes maiores Que necessitam De maior força É feito com um machado E antigamente O machado Era algo Muito raro Algo muito caro Não era todo mundo Que tinha um machado Em casa E tem uma história Que é essa história Que eu contei para vocês Lá de 2ª Reis Que tem um profeta O profeta Eliseu O profeta Eliseu Era um professor E ele dava aula Na escola de profetas Então ele tinha Muitos discípulos Muitos alunos Estudavam ali com ele E um dia Aqueles alunos Procuraram Eliseu Porque a escola Estava muito cheia Tinha muita gente Querendo estudar Quem gosta de estudar Aí Você gosta de estudar Muito bem Aquelas pessoas Também gostavam De estudar E estava muito cheio Não estava cabendo As pessoas Lá naquele lugar E aí eles Levaram uma proposta Para Eliseu Poxa Vamos aumentar A nossa escola Vamos fazer Uma escola Bem grande E Eliseu Gostou da ideia E eles foram Lá para a beira Do Rio Jordão Para cortar Algumas madeiras Para aumentar Aquela escola deles E para cortar A madeira Eles iam precisar De que objeto Muito bem Eles iam precisar De um machado Porque o machado Era a ferramenta Ideal Para eles conseguirem Cortar aquela madeira E aí eles pediram Um machado Emprestado Porque eles Não tinham machado Porque como eu falei Para vocês Isso aqui gente Era muito caro Era igual Uma máquina Nova Que as pessoas Usam na indústria Era algo muito raro E muito caro E eles pegaram Um machado Emprestado E foram para a beira Do Rio E começaram A cortar as madeiras Para fazer A escola Onde Eliseu Dava aula Mas gente Vocês não acreditam O que aconteceu Teve uma hora Que a pessoa Que estava segurando O machado Se descuidou E o machado Gente Voou E caiu Dentro do Rio Jordão E agora O que que eles Iam fazer O machado Era emprestado Não era deles Era muito caro Como que eles Iriam pagar Por aquele machado Eles começaram A ficar muito Preocupados Porque o machado Gente Era pesado O rio Era fundo E as águas Eram escuras Eram turvas Não tinha como Ver onde estava Aquele machado Mas aí Eliseu Usou a sua fé Cortou um galho De árvore E jogou Lá no rio E vocês sabem O que aconteceu Crianças? Quem imagina O que aconteceu? O milagre aconteceu Olha só O que aconteceu Gente O machado Flutuou É isso mesmo Olha que legal O machado Não ficou Lá no fundo Do rio Ele flutuou E eles conseguiram Pegar aquele Objeto Aquela ferramenta De volta E com essa ferramenta Eles conseguiram Terminar o serviço Que eles estavam fazendo E deixa eu contar Um segredo Para vocês Crianças Vocês sabiam Que a nossa vida É igual Machado? É Você é raro Você é precioso Você é especial Deus te fez Com muito amor E com muito carinho É Crianças E Deus te deu Dões Talentos Para você Adorá-lo Para você Servi-lo É O Senhor O Senhor te ensinou Muitas coisas Desde que você nasceu Você já trouxe talentos Em você Que são muito especiais Só que gente Às vezes acontecem Algumas coisas Para que a gente Não use os nossos talentos Em prol da obra do Senhor É O inimigo não quer Que a gente trabalhe Igual aquele machado Estava trabalhando lá Para poder cortar madeira Para construir escola Nós precisamos trabalhar Falar do amor de Deus Para os coleguinhas Nós precisamos obedecer Papai e mamãe Só que o inimigo Não quer que a gente Seja útil para o Senhor E aí Ele começa A lançar Coisas na nossa mente Para a gente Se afastar de Deus Vocês sabem Que coisas são essas? Eu vou mostrar para vocês Às vezes A gente faz Malcriação Para a mamãe Para o papai Pode fazer malcriação Para a mamãe Para o papai? Não Às vezes A gente fala Uma mentirinha É Quebra alguma coisa E você fica com medo De apanhar E aí você resolve mentir Não pode, gente Quem é o pai da mentira? Pois é Nós não podemos mentir E também Fazer fofoca A gente pode fazer fofoca? Não, crianças Isso é muito feio Não podemos pegar O que não é nosso Não podemos ter inveja Do coleguinha Querer quebrar O brinquedo do coleguinha Só porque não tem o igual Porque assim Todas essas coisas Que eu estou mostrando Para vocês Representam O pecado E o pecado, crianças Ele nos afasta De Deus Porque Deus Ele é santo Porque Deus Ele quer nos usar Como instrumento Nas mãos dele Para fazer a obra dele Só que o pecado Ele nos distancia De Deus E faz com que a gente Acabe mergulhando Nas águas da vida E nos afastando Do amor do Senhor E agora O que que a gente faz? Deus pensou nisso Pensou Ele te ama tanto, crianças Ele te ama De uma forma tão especial Que ele enviou O seu único filho Quem sabe o nome Do filho de Deus? Hum? Muito bem Jesus Cristo Jesus Cristo É o filho de Deus E Jesus Cristo Ele foi criança Igual a você E ele não fazia Malcriação Ele não brigava Com coleguinha Ele não mentia Ele não desobedecia Papai e mamãe E Jesus cresceu Ele sempre foi Um homem bom Só que Jesus Ele cresceu E foi colocado Numa cruz Vocês sabem Por que ele foi Colocado numa cruz? Ele não fez nada De errado Para estar ali Naquela cruz Mas havia Um propósito Em Jesus Ficar ali Porque quando Jesus Ele entregou A sua vida Por mim E por você Ele levou Sobre si Todas as nossas Enfermidades Todos os nossos Medos E todos os nossos Pecados E se nós Crermos Que Jesus Ele morreu Por nós E se nós aceitarmos Jesus como Único e suficiente Salvador Da nossa vida Sabe o que ele faz? Ele vai lá Resgata a gente Lá do fundo Dessas águas Aqui ó Olha que legal Ele nos traz A tona novamente Ele perdoa Todos os nossos Pecados E ele faz De nós Uma nova criatura Para fazer A obra dele E para ser usado Como instrumento Nas mãos dele Então eu quero Fazer uma pergunta Para vocês Crianças Quem hoje Quer entregar O seu coração Para Jesus Quer reconhecer Que Jesus morreu Na cruz Foi por você E quer pedir Para ele vir morar Aqui no seu coração Para que ele possa Te usar Como instrumento Nas suas mãos Para falar Do amor de Deus Para os seus amigos Para falar Do amor de Deus Para o papai Para a mamãe Para o vizinho Para a titia Para todos os coleguinhas Quem quer fazer isso? Vamos colocar Nossa mão no coração E vamos orar? Vamos Vamos falar com Deus? Então fecha os seus olhinhos E repita comigo Senhor Deus Me perdoa Pelos meus pecados Senhor Muito obrigada Porque o Senhor Enviou o seu filho Para morrer Naquela cruz Por mim Senhor Faça do meu coração A sua casa E que eu seja A bênção Por onde eu passar Em nome de Jesus Amém Amém Crianças E que vocês sejam Bênçãos Por onde vocês passarem E que vocês sejam Usados por Deus Assim como aquele Machado foi usado Para cortar a madeira E fazer aquela Grande escola Que nós possamos Fazer coisas grandes Na obra do Senhor Tá bom? Um beijo Crianças Ai Tia Patrícia Eu aprendi muito Hoje com você E o mais legal É que assim A gente cresce Ouvindo as histórias Da Bíblia E às vezes Nem todo mundo Tem um recurso Para poder mostrar É verdade E hoje Tia Patrícia Conseguiu fazer Uma chata Flutuar Gente Eu não falei Que ele ia flutuar Muito legal E também você Que fez esse material Foi Gente A Patrícia É muito habilidosa Que benção Que Deus continue Usando as suas mãos Sua vida Para ensinar as crianças Para poder pregar o evangelho Amém Obrigada Agora vou te ajudar A levar as coisas Lembrando que O Instagram e o Facebook Patrícia Costa Patrícia Costa Isso mesmo Facinha de achar Vai lá Vai ver o rostinho Do seu Patrícia Esse cabelinho Lourinho assim Já vai saber que é ela E alguma coisa Do Flam da Salvação também Com certeza Sempre tem Obrigada Gostou de estar aqui hoje Ai amei Vai Ney Já amei tudo Com certeza Tá bom Quero saber se voltar Outro dia E visitar aqui Tá Tá bom Obrigada Foi um prazer Agora eu vou abrir a porta Para minha visita Tchau 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 Ai que quase que eu fui com a sua Bíblia Hein Obrigada Tchau Tchau Gente Olha É muito bom aprender É muito bom ouvir histórias Da palavra de Deus E o melhor de tudo É que as histórias São reais Você pega a Bíblia Você abre Tem onde dar um livro Com muitas grandes histórias E todas elas São verdadeiras Histórias Magre Histórias De curas De tantas coisas maravilhosas Que só o nosso Deus Pode fazer Por nós E agora Gente Agora Nós vamos receber Os nossos amigos Que estão sempre aqui com nós Eu sei que vocês gostam Demais Dessa turma Eles vão cantar A minha música Sempre É bom Demais Vamos convidá-los Com vocês Turminha da Lelê Ei 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 Cada que tem criança Tem sempre uma novidade Tem brinquedos Tem travessuras É uma festa Uma felicidade Se Jesus também entrar na casa A alegria nunca mais vai embora Porque com ele em nossa vida Vivo cantando toda hora Ei 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 Quem é criança roda e pula de uma vez Ei 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 Batendo palmas vou cantando com vocês Ei 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 Quem é criança roda e pula de uma vez Ei 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 Batendo palmas vou cantando com vocês Ei 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 Em casa que tem criança Tem sempre uma novidade Tem brinquedos, tem travessuras É uma festa, uma felicidade Se Jesus também entrar na casa A alegria nunca mais vai embora Porque com ele em nossa vida Vivo cantando toda hora Ei 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 Quem é criança roda e pula de uma vez Ei 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 Batendo palmas vou cantando com vocês Ei 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 Quem é criança roda e pula de uma vez Ei 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 Batendo palmas vou cantando com vocês Ei 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 Mais palmas crianças Vamos lá Oh 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 Quem é criança roda e pula de uma vez Ei 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 Batendo palmas vou cantando com vocês Ei 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 Quem é criança roda e pula de uma vez Ei 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 Batendo palmas vou cantando com vocês Ei 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 Quem é criança roda e pula de uma vez Ei 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 Batendo palmas vou cantando com vocês Ei Que criança é bom Uh Que criança é bom Que criança é bom Que criança é bom demais Ser criança é bom bom Ser criança é bom demais Ai que lindo É bom demais ser criança gente E agora eu quero dizer pra vocês o seguinte Criança assiste o Vanese Kids todo sábado aqui no meu canal do Youtube E como você sabe Todos os sábados nós temos uma atividade manual pra você fazer na sua casa Pra você reunir com a família, com os amigos e fazer algo diferente Então vamos para o nosso momento Momento de artesanato Deixa eu tirar minha pulseirinha pra não sujar e colocar as minhas luvinhas É minha luvinha de artesanato né gente Pra poder não sujar as minhas unhas Geralmente é alguma coisa que cola né Ou que pinta Então tem que proteger aqui É bom também se você puder na sua casa proteger as mãozinhas Proteja também pra conservar aí sua mãozinha limpa Sem mancha De canetinha De tinta guache De cola Essas coisas E hoje A nossa atividade tem tudo a ver com a nossa história Lembra que hoje nós falamos sobre Eliseu? Aquele profeta Que estava lá Na hora que aquele milagre aconteceu Que o machado flutuou Ai olha o que eu trouxe pra vocês hoje Um machado Que vai flutuar Pra você botar pra flutuar aí na sua casa Se tiver um rio então melhor ainda Então agora eu vou dizer pra vocês O que que vocês vão precisar Pra fazer esse machado Anote aí Para o artesanato de hoje Você vai precisar de Uma placa de isopor Tinta acrílica marrom Um desenho de uma silhueta de um machado Uma serrinha Peça ajuda aos seus pais Canetinha preta Um pincel E papel alumínio Primeiro você vai pegar a placa de isopor Aí você pega o desenho do machado Com a canetinha Você vai contornar o desenho No isopor Ai meu senhor O ferro do machado caiu na água Ele era emprestado Eliseu Profeta do senhor Com a ajuda de um responsável Corte o isopor com uma serrinha Vamos limpar essa sujeira Agora com o papel alumínio Cubra a cabeça do machado O machado fez flutuar Naquele instante Um milagre aconteceu E todos começaram a falar Glória a Deus Poderoso é Deus Ele é o santo de Israel Eliseu Pinte o cabo do machado Com a tinta marrom No mesmo instante Sua fé usou Mostrando assim o grande poder de Deus Que trabalha pelos seus E vai ficar assim Então crianças O machado vai ficar assim Se você fizer aí na sua casa Tira uma foto Me marca nas redes sociais Arroba Vanense Kids No Instagram Tá passando aqui na tela pra você Me marca que eu quero saber Se o seu machado flutuou Como ele é feito de isopor Vai flutuar com maior facilidade Então faz aí Me marca que eu quero ver E agora crianças Nós vamos saber O que vai acontecer No próximo programa Sábado que vem No Vanense Kids Roda o VT No mesmo instante Sua fé usou Mostrando assim o grande poder de Deus Que trabalha pelos seus Eliseu Profeta do Senhor Eliseu Profeta do Senhor No mesmo instante Sua fé usou Mostrando assim o grande poder de Deus Que trabalha pelos seus Bom crianças Então no próximo sábado Eu espero por vocês Aqui no Vanense Kids Não esqueça de assistir toda semana E claro O vídeo fica salvo aqui no meu canal Então você pode assistir em qualquer dia Mas o sábado Sábado é especial A estreia Você pode falar com a gente no chat Então Todo sábado Ao meio dia Aqui Vanense Kids No meu canal Hein gente Curta o vídeo Compartilha esse link Pega Copia assim E cola nas suas redes sociais No Facebook Manda pelo WhatsApp Para os seus amigos Faça algo Bem legal E me ajude a divulgar E claro Se inscreva no canal Tá bom? Semana que vem Espero por vocês Aqui no Vanense Kids Com um tema super legal Jesus está voltando Isso é muito bom Gente A igreja Em breve Vai subir pelas nuvens Mas sábado que vem Eu te conto Tá? Tchau O que ele é? Ele é o homem de Deus Profeta do Senhor Ele é o profeta do Senhor